Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os finais de semana, para levar até você uma entrevista sempre diferente, uma entrevista com pessoas das quais você gosta. E isso a gente tem certeza, porque faz parte da nossa seleção, na hora de escolher o nome. E esse aqui, hum, esse aqui, acho que não. Mas esse aqui é bom demais. E é bom demais estar ao lado hoje de uma pessoa que vem pela primeira vez. Eu acho que, a rigor, é a primeira vez em que a gente se encontra e é a primeira vez que eu tenho oportunidade, a honra de fazer uma entrevista com ela. Ela que é colega, é jornalista, a gente quase se encontrou em uma emissora, num determinado momento em que ela fazia uma troca de emissoras, e eu também, mas ainda não coincidiu de a gente trabalhar juntos. não tem esse privilégio ainda de poder dizer, já trabalhei junto com essa menina. Mas ela faz um brilhante trabalho, ela é muito querida pela população, ela, onde ela vai, a população para e onde ela está, o canal parece que tem uma mágica qualquer, que o canal não muda, não muda mais de jeito nenhum. Não precisa nem ela falar, não mude de canal não, fique aí, porque o canal fica ali de teimoso que é, porque ele também é apaixonado por ela. Que coisa linda, não é? Eu estou falando de uma menina que vem hoje para falar sobre a vida dela, e vem para falar também sobre uma nova vida dela. Ela pretende ser deputada federal, é isso mesmo. Ela já é afiliada ao Partido União Brasil, e logo, logo ela estará aí na disputa por uma cadeira lá em Brasília. E eu tenho certeza que ela vai nos representar muito bem. Pelo menos parar aquele congresso, ela vai parar. Isso eu tenho certeza que todo mundo vai parar para falar o quê? Veio de Goiás? Veio de Goiás. Veio de Trindade. Ela é ex-apresentadora do programa Cidade Alerta, na TV Record. Chega de conversar, vamos logo apresentar a Silvier Alves. Primeiramente, obrigada pela menina. Sou fã, sou fã, sou fã de verdade. Obrigado. De verdade, você é um cara maravilhoso. Gente, eu não vou falar da nossa idade aqui não, né? Todo mundo sabe que a gente já tem bastante experiência, você então é o mestre aqui no estado de Goiás, mas eu era menina. Olha lá da Trindade, velho. Desse tamaninho. Desse tamaninho, quando vinha aquele vozeirão daquele Boa Noite no Jornal da Sete. Quem não se lembra de Paulo Bérez, quem não conhece Paulo Bérez, é porque não é do estado de Goiás. Então, para mim, que é uma honra estar aqui contigo. E se eu te contar uma história, gente, eu tenho 24 anos de televisão, mas estou tremendo. Você acredita? Estou nervosa, estou com dor de barriga. Pai Deus. Estou com dor de barriga aqui. Por quê? Não sei, não sei. Eu acho que é o outro lado, sabe, Paulo? Você está, assim, entregando a sua vida. Porque eu sempre estive de um lado de entrevistar as pessoas, de saber dos problemas das pessoas, né? De levar um pouco de alegria para as pessoas. E estando desse lado, é aquela, sabe, borboletinha no estômago que não sabe o que vem a seguir. Porque agora eu não tenho mais o domínio da palavra. Agora eu respondo uma pergunta. Então, não é fácil. Não é fácil, mas eu estou muito feliz. E aqui não tem aquele tal de telepronter, né? Não tem telepronter. A telepronter eu já nem usava, porque eu sou meio cega, já não estava enxergando, fazia tempo já aquilo. Aqui é falar o que vai pelo coração. Exato. Não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, a gente chama um rápido intervalo e, em seguida, a Silvier vai ser inteirinha sua. Fique ligado. Até já. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje, recebendo ela, né? A musa do jornalismo aqui em Goiás, Silvier Alves. Por onde ela para, o trânsito... Aliás, por onde ela passa, o trânsito para. É, está desse jeito? Todo tem que ir para o meio da rua mesmo? Não te informaram ainda sobre isso, não? Não, ninguém me contou sobre isso, não. Não imagina. Mas eu acho que é o carinho das pessoas, né? Você sabe o carinho que você recebe. Eu sou muito grata a isso. Nos lugares que a gente vai e poder ser abraçado pelas pessoas, né? As pessoas terem uma admiração. Então, isso é o coração da gente, ó. E o que é que você espera dessa admiração que você sempre teve por parte do telespectador? O que é que você espera, Silvia, dessa nova etapa sua agora? Candidata. Já passou pela sua cabeça isso? Já caiu a ficha, não? E olha, eu acho que eu estou sendo ainda... Eu estou sendo dormido nas duas semanas, né? Eu não vou me... Estou, estou numa ansiedade grande. Mas eu sou muito focada, Paulo. Quando eu quero uma coisa e quando eu sinto no meu coração... Se eu não sentir no coração, é igual quando eu olho para uma pessoa. Se meu coração não tiver uma sinergia, é uma pessoa que não será a minha amiga próxima. Eu vou respeitá-la, mas não será de dentro da minha casa. E eu, assim, desse telespectador, eu só espero respeito, que a gente continue se respeitando, se admirando, porque eu sou muito grata a essas pessoas que me acompanharam e tiveram, assim, dedicação das seis horas da tarde até as sete e dez. Não só em outros momentos que eu fiz bancada também com o Carlos Magno, mas eu espero só respeito dessas pessoas, porque a gente não pode impor uma pré-candidatura ou, posteriormente, uma candidatura e pedindo que essas pessoas que gostam de você, de graça, te apoiem no projeto. Agora, o que eu gostaria dessas pessoas? Que conhecessem um pouco mais da Sylvie Projeto, da Sylvie, enquanto, assim, uma mulher forte, que pode, de fato, lutar por elas. Porque, para mim, a minha única missão é essa. Eu até chamo de missão. Outro dia falaram assim, nossa, usaram uma coisa feia, um rapaz falou para mim na internet, eu fui lá até responder, que eu não aguentei, sabe? Porque boca de jandira é terrível. E eu cheguei lá e ele falou assim, mais uma para mamar no governo. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio aqui, é porque você não sabe o salário que eu tinha na emissora e muito menos quanto eu fazia com publicidade. Então, eu te digo mais, um deputado federal ganha muito menos e só entra na política para ganhar dinheiro quem tem uma intenção ruim e não é o meu caso. Porque política, na minha opinião, não é profissão. Política é missão. Quem entra para fazer uma carreira política, uma carreira como profissão, para mim, já está errado, já está com uma intenção ruim. Quer dizer, você já mostrou ali a que veio. Já, já. Eu tenho esse objetivo de vida agora. Eu falo uma coisa, Paulo, que é assim, se for da vontade de Deus, e eu não tenho vergonha de falar o nome de Deus em momento nenhum na minha vida, porque ele sempre teve a frente de tudo, esse projeto vai dar certo. Se também não for da vontade de Deus, tudo bem, a minha vida vai seguir de muitas formas. Eu botei meu canal no YouTube, que eu sempre tive vontade de fazer, que eu quero ser uma portadora de boas notícias. Você entende? Meu podcast também, que eu tenho esse projetinho. Então, está tudo bem. Mas, se for da vontade de Deus, esse projeto vai poder ajudar muita gente. Não só em Goiás, no Brasil. E se de repente, Silvia, você já parou para pensar em todas as possibilidades? Se de repente, infelizmente, alguma coisa não der certo e isso não depende naturalmente só de você. De jeito nenhum. Você sabe disso. Você está num partido e partido político é uma coisa muito complicada. Eu acho que você já começou a aprender isso. Já comecei a perceber e sentir na pele. Exatamente. É um mundo de muita vaidade, né, Paulo? E se de repente essa história sua não der em nada? Como é que vai ficar, Silvia? Mas eu posso falar? Vai dar em alguma coisa. Assim que eu puder mostrar, assim, um projeto bem feito, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu ainda não tenho nem equipe, Paulo. Vai ser uma pré-candidatura muito humilde, muito simples. Uma candidatura posterior muito humilde. Mas força, meu amigo. Bater essa perna aqui. Eu tenho 1,16 de perna, meu amor. É perna pra caramba juntando as duas. Se pudesse emendar, já dava dor e tanto. Boca pra falar, eu tenho demais da conta. Agora, se as pessoas não se sentirem tocadas no coração, elas vão desejar outro político ali e está tudo bem. O meu objetivo é eu ter força e foco. Agora, quero que as pessoas caminhem comigo quem se sentir à vontade nessa caminhada. Quem estiver junto mesmo. Quem estiver junto, claro. Quem sentir tocada. Qual é o seu público, Silvia? Meu Deus. Se eu te falar que assim... Difícil, né? Não, eu até tenho assim... Não, porque você tem tantas ramificações, digamos assim. Meu público é feminino. No Cidade Alerta, a nossa maioria ali de telespectadores era de mulheres. Em maioria as mulheres. No meu Instagram, são 57% mulheres e o restante de homens. E você tem um bocadão de gente no Instagram, né? Tem um bocadão de gente, né? 1 milhão e 200 mil seguidores. 1 milhão e 200? 1 milhão e 200. É muita gente. É muita gente, né? Mas eu não meço isso, sabia? Olha só, é uma observação muito nítida e clara. Eu tenho 1 milhão e 200 seguidores. Ai, mas essas pessoas todas gostam de você. Claro que não é assim, Paulo. Se eu tenho 1 milhão e 200 seguidores e toda foto que eu postasse em algum vídeo, eu deveria ter no mínimo 500 mil curtidas, que seria pelo menos a metade. Então não, as pessoas estão ali porque elas querem realmente acompanhar a sua vida, querem saber o que a Silvia está fazendo. Mas a gente sabe que nem todo mundo gosta de você. Espero que seja a maioria, pelo amor de Deus, né? A gente está ali só para gorar também, seria o ó. Mas o meu público de idade, Paulo, hoje eu vejo uma idade assim, na própria televisão. Nós temos um público de idosos que você não acredita. De gente, de uma forma gratuita, que está vindo ali no meu direct e fala assim, menina, eu gosto de você, eu vou na hora certa pedir voto para você, porque eu sei que você é séria, eu sei que você é humilde. Eu falo, rapaz do céu. E a gente achando assim que dinheiro a gente não tem, né? Porque imagina, tem muita gente com dinheiro que quer uma vaga, né? Sei lá, se é interesse próprio ou para que que é. Eu não, eu sou um público realmente diferente desse público que está aí, sem desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, porque tem muita gente boa, tenho certeza. Então já teve gente te chamando de menina antes de mim. Tem, isso, meus idosinhos, minha filha, esses aí. Eu tenho um carinho muito grande por eles também. Essas pessoas valorizam muito, né? Elas têm uma questão ali do paráter. Gente que me segue desde pequenininha também. Eu perguntei para ele quantos anos de profissão ele tem, você não quis me contar por quê? Nada. Nada, eu falo se eu quiser, o programa é meu, tipo assim. É, mas eu já te acompanho há muito tempo, você é um ícone em Goiás. É, mas é um bocado de tempo, é mais de meio século. Olha! Mais de meio século. Mais de meio século dedicando. Se nem um dia você fosse, não, hoje eu não quero, estou de saco cheio. Hoje eu estou assim. Hoje você está assim. Nossa, justo hoje! Meu Deus do céu! Não, mas eu estava assim, o Rafael está rindo aqui, porque ele sabe disso, agora há pouco eu ainda falei isso, né? Eu falei, hoje é um dia. Por que que todo dia tem que ser todo dia, né? Não, ninguém é obrigado a estar bem todo dia, não. A gente tem que soltar uns palavrões, falar umas verdades. Aí eu lembrei, falei, não, é a Silvia que vem aqui hoje. Hoje é dia de eu levantar o astral, né? De procurar fazer um programa à altura do que ela merece. Obrigada. Imagina receber a Silvia Alves, né? Depois de tanto tempo te admirando também pelas telas. Obrigada, meu Deus. Para mim é uma honra muito grande. Então, nada disso. Não tem nada que dure mais do que o que tem que durar. Entendeu? Para mim, eu quando entro nesse palco mágico aqui, nesse quadradinho mágico aqui, que é o nosso palco, tudo muda. Tudo muda. Eu esqueço os problemas, eu esqueço de tudo, e a coisa toda muda de repente. Quem está assistindo o programa e sabe do meu problema... A gente vive TV, né? A gente vive TV, é. As pessoas não acreditam. Foram, mas o Paulo, né? Esse aí não é aquele que estava mal agora há pouco? Era. Uma energia. Mas a gente que é pura energia, assim, a TV não é à toa que você tem tanto tempo de TV e que eu também tive à frente. É porque as pessoas sentem verdade, Paulo. Eu sempre falei isso para muitas pessoas. Um dia eu fui entrevistar o Maurício Sampaio, e foi inclusive a primeira entrevista que eu fiz para abrir o Cidade do Eleta, quando começou quase sete anos atrás, que ele falou para mim assim, eu falei, olha, me enganar você pode, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Mas a lente da câmera não engana. Se o choro for fake, todo mundo vai ver que foi falso. Se o sorriso for verdadeiro, todo mundo vai receber esse sorriso. Então, não adianta. E eu acho que a gente, quando é verdadeiro, e está diante de uma câmera, se a gente passar isso, as pessoas continuam com a gente. Acho que é uma fórmula simples, verdadeira. É mais ou menos como eu costumo fazer também. Quando eu me sento aqui à frente da câmera, e ao lado do entrevistado, eu me sinto muito em casa, muito na casa do telespectador. Então, eu tenho a obrigação de ser sincero com ele. Exatamente. Eu tenho a obrigação de dizer a verdade para ele. Já disse isso várias vezes nos últimos tempos, por conta de entrevistas que a gente tem feito, de debates sobre essa história de esquerda, direita, que é um... Convenhamos, né? Me desculpe. Que o telespectador... Pai do céu, era porrada esse trem aqui. Você benzinha depois, no final disso? Tinha benzinha ali? E tem palavras, tem expressões que a gente, pelo menos a mim, não cabem dizer, né? Mas, deixa para lá, deixa para lá. Mas é uma pancada, né? Você falar desse tipo de assunto, porque o telespectador espera notícias boas. Ele quer notícias boas da gente. Ele não quer só aquela porrada, ah, matou, estuprou. Não é bem assim, você sabe disso. Você sabe que eu percebi isso? Você está falando uma coisa tão séria. A TV aberta, né? Nós fazemos parte de... Eu fazia, desculpa, gente. Às vezes eu esqueço, né? Mas é o vício mesmo que a gente vive. Mas as pessoas que... Os profissionais que fazem parte de uma TV aberta perceberam, especialmente nesse período de pandemia, a migração do público para canais de entretenimento. Seja na TV fechada ou seja em alguma telenovela. E eu meço muito isso. Vocês que estão aqui no estúdio de combate com a gente, viu, Paulo? Quando a gente punha uma matéria, um negocinho de um cachorrinho, alguma coisa assim, gente, a audiência fazia assim, ó. Eu falava, como assim? Eu acabei de pedir ajuda, uma senhora foi espancada. Aí você põe um cachorrinho. As pessoas já estão sofridas demais para só levar a pancada de um programa. Quando eu fiz programa, eu fui pensando exatamente nisso. Eu tentava trazer a notícia, baixava o tom de voz, porque eu também não podia agredir aquela pessoa. Ela, às vezes, chegou do serviço, a cabeça desse tamanho. Fazendo a jantinha, escutando o jornal. Eu tinha que ser suave. Mas no momento da explosão da alegria, ai, aí era gargalhada, porque aí eu falava, agora sou eu. Agora eu posso ser eu. Porque as pessoas precisam dessa dosagem, sabe, de equilíbrio, mais para o lado positivo. Está faltando coisa positiva na televisão. Que personagem é a Silvia? Ai, eu acho que não é nem personagem, não. Eu, antes, quando eu estava na bancada, eu sentia que eu era um personagem, que era aquela coisa. Boa noite, Goiás, decora, está apenas... Quando me vesti de Cidade Alerta, que eu lembro que no primeiro mês eu fiquei tão dura, rígida, e o pessoal se vê, se solta, esse programa é para você falar, conversar com as pessoas. Eu até impostava a voz nas matérias que eu gravava, e ficava uma porcaria. Ai, eu falei, gente, ai o Marcelo Rezende chegou em mim um dia, eu estava lá em São Paulo com ele, ele falou assim, por que você está falando assim? Ele falou, mas para fazer... Para quê? Você conversa com a sua mãe lá dentro da casa, da sua mãe, nesse tom, você tem que conversar com as pessoas. Não é assim que faz. Eu falei, gente, verdade. Você não grita com a pessoa. A pessoa está dentro da sua casa, você vai gritar com ela? Não, você vai conversar com a pessoa. Foi quando eu comecei a me desprender do Teleprompter, para quem está assistindo o Teleprompter, é tipo um computadorzinho, gente, que fica passando as letrinhas para guiar o apresentador. Então, a gente vai saber qual é o próximo assunto, e etc. E aí, eu comecei a me desprender do TP e comecei a conversar. Paulo, se você chegasse e falasse, atenção agora, o carro, o acidente, eu já sabia reproduzir aquilo de uma forma natural. Aí eu falei, agora é a maneira. Então, não é nem questão de ser personagem, eu conseguir ser eu, a moleca que eu sou, que eu tenho 41 anos, mas eu sou uma moleca. E não vou crescer, prefiro continuar sendo assim o resto da minha vida. Com responsabilidade, mas sendo a moleca de sempre. Você vai ser sempre a nossa Peter, Peter Pan? É, acho que nem Peter Pan, porque o Peter Pan é aquele mundo, às vezes, de ilusão, aquela viagem. Mas eu acho que a moleca é a questão da vida, a vitalidade, sabe? Eu preciso estar movida, eu preciso ter sangue correndo na veia. Você viu, né, que eu não consigo parar, a perninha está aqui embaixo assim, eu sou desse jeito. Acalmou? Agora eu acalmei, a mãozinha já está suando, normal. Que coisa boa. Essa é a Silvia Alves, que é pré-candidata a deputada federal pelo Partido União Brasil. Ex, consta aqui do seu currículo, que me entregaram aqui, ex-apresentadora do Cidade Alerta, na Record. Tudo bem que para atender as conveniências da lei eleitoral, tem que ser ex, tem que ser pré-candidata, tem que ser todas essas coisas de acordo com a lei. 9.504, barra 97, que é uma coisa que eu decorei desde 1900 e não sei quando. E eu confesso, vocês sabem que eu ainda estou bem assim, formiguinha, né? Eu tenho que estudar muita coisa, viu gente? Muita coisa. Outro dia a menina me pediu uma cesta básica, eu falei, filha, vai no seu... Eu falei, gente, não pode. Eu falei, meu Deus, não. Eu falei, nossa moça, eu não tenho condição de te ajudar com essa cesta básica. Eu fiquei chocada com aquilo. Mas aí eu fiz uma ligação, eu falei, ó, faz de conta que vocês vão ajudar aí, vai lá e dou. Porque eu mesmo, a gente não pode, né, fazer doação, né? Eu nem sabia disso. Então, são coisas que a gente vai aprendendo agora, no início. Pois é, e eu queria aprender que agora, a gente que ainda está no início da entrevista, esse ex-apresentador do Cidade Aleta é para sempre? Nossa, agora você pegou perto. Você me faz chorar para tu ver aqui, minha filha. Essa maquiagem não trouxe nenhuma para poder repor aqui. Ai, coração, xodó. E aí o povo manda mensagem lá no direct e fala que saudade, o programa não é o mesmo sem você. Volta, volta. E muitos têm essa convicção de que, caso eu seja vitoriosa num projeto, que eu volto para a TV. E eu falo, gente, não funciona assim. Acho que uma pessoa que ela entra para a política para ser uma pessoa dedicada, não sobra tempo. Se sobrar tempo, é que está errado. Concorda comigo? É. Imagina o tanto de trabalho que não tem, ainda mais para um deputado federal, com tanta coisa para fazer pelo Estado, pelas pessoas. E eu falo, não, mas eu não digo nunca para nada, Paulo, para nada. Eu vou continuar fazendo o que eu amo na internet, que é um canal hoje muito amplo, né? Sim. E a gente sabe que está ganhando muito, muito público. É o que eu falei antes, né? A TV aberta, ela acaba reduzindo um pouco, mas muitas pessoas vão para a internet, que é uma juventude que a gente está vendo. Meu filho, quase sete anos de Cidade Alerta, eu virei para ele e falei, ó, você assiste a mamãe. É a última semana da mamãe na televisão. É importante você ter essa imagem da sua mãe, para você saber e falar quem foi a sua mãe no Cidade Alerta, Goiás. Qual a idade dele? Doze anos. Doze. É um cavaleiro, é um amoroso. Virou para mim e falou, mãe, você já prestou atenção que nós estamos ficando muito pouco tempo juntos agora? E eu falei, pá! E agora? Falei, calma filho, eu sou nesse início. Mas é um amor de criança. Minha filha é linda. É? Linda. Uma criança linda, linda, justa. Saiu a mãe, então? Eu acho assim, ele puxou o pai dele na seriedade, do jeito que o pai dele é meio assim, cisudão, mas tem o... a boa ação da mãe. O pai, europeu, né? Mais fechado, aí vem e pega uma goiana lá de Trindade, pé rachado, pé de todes, aí faz a mistura, deu um menino ali, ó. Lindo. Que coisa. E você tem um irmão aqui, né? O Beto. Tá aqui o Beto? Meu irmão, bonito. Esse é o galã da família. A mulher dele não pode nem saber disso. A mãe fala assim, nossa, a irmã é bonita. Pelo amor de Deus, a mulher dele tá do lado dele. Não faz uma coisa dessas. Esse é menino de ouro também, menino bom. São quantos irmãos? São quatro. Eu sou a única mulher. Esse aqui, ó, teve um problema na infância, que é um menino que tossia, um bronquite horroroso, não deixava a casa inteira dormir. Eu com cinco anos, sem quentar, ele tossia naquele tanto na cabeça da gente. E não podia reclamar? Não, com cinco anos, reclamar. Você reclamava pra sua mãe, pro seu pai? Lá em casa era chinela voando, meu filho. Reclama pra ver. É, a mãe da Nomeiro, Nomeiro brava. Mãe, beijo pra senhora. Moro aqui? Uhul. Sabe onde a mãe mora? Ah, não pode falar não, né? Depois eu te conto. Num prédio que você morou, não vou falar um nome, porque você não pode falar onde que é. Lá no centro. Ah, é? É, minha mãe mora lá. Daqueles prédios antigos? Aham, mora lá. Coisa mais lindinha o apartamento dela. Aquele prédio era bom. Você morou lá, né? Eu fiquei sabendo que você morou lá muitos, muitos anos atrás. Mas ninguém pode saber. É, não pode saber. Não por mim, por você. Eu sei, eu pensei nisso agora, mas doida, né? Quase que solta. É, não por mim, porque eu já me mudei de lá. Mas por você, né? Porque você acaba deixando um sinalzinho por onde você passou e de repente alguém maldoso pode querer fazer alguma coisa como já fizeram. Já fizeram. E sabe o que eu tenho um pouco de medo nisso já que você tocou no assunto da política? Eu estava conversando nisso com o meu irmão e falei, Beto, como é que será que vai funcionar? Porque assim, a gente vai em todos, eu vou em todos os lugares. Eu pretendo abraçar todas as pessoas que queiram receber o meu abraço. Eu quero conversar ao pé de ouvido com todas as pessoas que queiram falar comigo. E como é que vai ser nessa questão? Porque eu fiz um programa policial durante muito tempo. Eu falei de uma criminalidade colocando o bandido no lugar dele. Então, é uma coisinha assim que eu fico meio com a orelha em pé. Você tem segurança, não? Não. Aí meu segurança, Eliane. Não pode dizer. Olha aí meu segurança, Eliane. Não, não tem, não. Não tem, não tem. Ainda não, se tiver, depois nós conseguimos arrumar. Não por falta de quem queira, né? É, ó, gente, quem quiser, por favor, ser um segurança aí, viu? Num 0800, fique bem à vontade. Tá bem. Vamos fazer o seguinte? Como o tempo passa, né? Um bloco já foi embora. Sério? Sério? Eu falo muito. Nós falamos muito. Aliás, você, quem fala mais? Eu, você, você fala mais. É que eu sou, eu falo mais rápido, né? Você fala mais elegante, assim, né? A hora, a hora só. A hora, a hora. Vamos fazer o seguinte? Um rápido intervalo e a gente já volta. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje recebendo, ela, Silvier Alves. A musa do jornalismo aqui em Goiás. Se eu sou a musa, você é o quê, meu rei? Imagina. Eu já fui. Ó, não se subestime que você tá um gato, hein, meu amor? Tá um lindo aqui. Olha aí. Silvier Alves, né, que agora deixou o programa na televisão. Ela não está, você não está vendo mais a Silvier na televisão, por uma razão muito simples. Ela deixou o programa para poder se candidatar a deputada federal pelo União Brasil. União Brasil, que é o ex-democratas, né? Que é o ex-democratas. A Silvier, que nasceu em Trindade, foi apresentadora durante muito tempo do Cidade Alerta na Record, foi apresentadora também no SBT, não é isso? Sim. Aqui em Goiás, não apresentei na TV Anguera, não. Mas fiz parte também já da equipe da TV Anguera no Tocantins. Bem nova. Eu comecei novinha, 17 aninha. Era uma gatinha. É? É, era. E hoje você é o quê? Na linguagem antiga nossa, era uma cocota. Uma cocotinha. Não tem vergonha de falar isso, mas era, o povo falava isso da época. E hoje você é o quê? Ah, eu sou uma mulher muito madura. Muito madura. Mas o jeito que eu falei, madura no sentido, assim, de consciência, e uma eterna menina, assim, no jeito de agir. Às vezes as pessoas falam assim, gente, você é doida demais. Eu falo, a vida é uma só. E teve um período maior que provou pra gente essa pandemia, Paulo? Nós estamos aqui, nós somos vitoriosos, meu irmão. A gente é vitorioso. A vida é uma só. Se você tiver que fazer alguma coisa, você faça. Se você tiver que ajudar, você ajude. Se você tiver que falar que ama e sua família, fale hoje. Não deixe pra depois. É verdade. O depois, o depois não existe, né? Não existe. O depois não existe. Tem alguma coisa que você se arrependa, né? Mesmo jovem, de ainda não ter feito? Ai, eu queria ter uma menininha. Você só tem um menino? É, eu queria uma menininha. Queria uma menininha. E por que não tem? Uai, como, gente? Como é que faz? Que isso? Jovem de tudo? Uai. Tem tudo a hora, né? Eclesiastes 3, né? Vamos esperar acontecer agora. Eu tenho vontade de fazer as coisas certinhas, assim. Tipo, eu gostaria de me casar novamente. Sabe? Ter aquela tranquilidade pra curtir a gravidez, né? Porque meu filho, quando eu voltei pro Brasil, ele era pequeno, nenenzinho. Eu entrei na Record já. Eu trabalhava às quatro da manhã. Então, assim, meu filho, aquela fase pequenininha dele, eu não tive condição de curtir, sabe? Acabei que eu deixava ele. Eu voltava já na hora do almoço. E ele foi crescendo, assim, comigo, né? Mais junto com a minha mãe. Mas eu tenho vontade de me dedicar, assim, à maternidade no futuro. Pois é. E falando em família, falando em Silvier, jovem, mais jovem ainda e etc., que lembranças você tem, Silvier, de fatos marcantes da sua vida? Qual foi um grande fato marcante pro bem ou pro mal na sua vida? Essa questão teve o fato da minha agressão, que foi um relacionamento totalmente abusivo que eu vivi. Eu nunca vou condenar uma mulher vítima de violência. Porque as pessoas falam assim, ah, mas ela tinha oportunidade de sair. Gente, vocês não fazem ideia. Quem tá aqui, acho que esse é um programa que atinge todos os públicos, mas tem um público muito inteligente aqui. E a gente sabe o que é o narcisismo encarnado num homem. É simplesmente uma pessoa manipuladora. A pessoa, ela vai envolvendo a sua presa até ela conseguir tudo aquilo que ela quer. E no meu caso, como eu consegui fugir das garras, eu terminei da pior forma, que foi uma agressão física e psicológica. Porque o pior pra gente é o psicológico. É algo assim, nossa, mexe muito comigo, sabe? Eu desenvolvi uma síndrome do pânico, eu fiquei por vários dias sem apresentar o meu programa. E cada vez que eu falava de uma mulher vítima de agressão, especialmente quando morria, eu trimi as minhas pernas, que eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Eu falava, não posso mostrar essa fraqueza aqui dentro pros meus amigos, principalmente pras mulheres lá fora. Então, meu filho, vou te falar, viu? Ainda estou me curando. Essa ferida vai fechar. Como é que ela se abriu? Ah, ela se abriu... Ela se abriu nesse dia da agressão, porque... Eu não me lembro das coisas exatas. Tanto que um dia eu fui conversar com meu filho, eu deixei meu filho bem à vontade, que é uma criança, e ele presenciou tudo, né? Ele tava com 11 aninhos na época. E eu falei, filho, deixa a mamãe te perguntar uma coisa, porque eu não me lembro. Se você não quiser responder, mamãe, não tem problema. Tava só eu e ele. Eu falei assim, o que aconteceu naquele dia? Porque a mamãe não lembra o que ela falava. Aí ele foi me contar que ele pegou o telefone, tentou chamar a polícia, eu não lembro disso. Porque o agressor conseguiu tomar o telefone da mão dele. E ele gritava, ele disse que segurou a camiseta, não mata a minha mãe, não faz isso. Então, é essa criança, gente. Só que ele conseguiu, em determinado momento, ser o herói da nossa vida, né? Que ele percorreu pela minha área de serviço no meu apartamento e conseguiu chamar o porteiro. E aí o porteiro veio e ajudou a gente, né? Silvia, só pra gente lembrar melhor o caso, esse agressor seu era o quê? Seu? Ele era meu ex-namorado, na época que ele me agrediu, eu e o ex-namorado. A gente tava terminado há mais de dois meses. E aí eu comecei a viver, né? Que é igual a sua mulher que eu vivo. Eu fiz um luto ali de um mês e eu falei, não, agora eu vou sair, eu vou voltar a ter minha vida. A gente tinha terminado e eu falei, vou viver. E eu achei que quando ele percebeu que aquela pessoa não ia mais voltar com ele, ele surtou. Que foi o que aconteceu. Com ameaças e veio pra Goiânia, ficou em frente à praça do meu apartamento durante duas horas, no escuro. Nós temos essas imagens todas. Fugiu pelo portão também. Sabe, ele chegou a confessar pra minha família que ele veio me pedir em casamento. Tanto que ele trouxe mala, trouxe aliança, trouxe tudo pra me pedir em casamento. Mas terminou dessa forma, me agredindo. Depois vocês nunca mais se viram? Não, eu vi agora recentemente, na AIG, você vai começar a chorar aqui, gente, meu Deus, você vai, vamos lá. Teve audiência e nessa audiência eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha pedido pro juiz, o doutor Belina, eu falei, doutor, eu não tenho condição psicológica de assistir ele, de vê-lo, né? Então eu estava sentada, que eu seria a primeira a ser ouvida, pelo juiz, pela promotora também, quando, eu acho que, não sei se erraram lá, soltaram uma imagem do computador, a imagem dele. Aquilo eu fiz uma coisa, assim, foi muito, e eu chorei compulsivamente, eu tive uma crise, o juiz perguntou se eu queria parar ali, não. E aí, Paulo, eu lembro que eu falei assim, meu advogado falou assim, olha, você não vai assistir. Aí eu pensei, falei assim, eu quero assistir. Eu quero porque eu quero saber tudo que vai ser dito aqui. Depois eu ia ficar perguntando pra todo mundo o que é que falaram, depois eu quero assistir. E eu assisti, muito absurdo, um agressor virar e desmentir, na frente do juiz, o juiz perguntar, você fez isso? Você ameaçou? Não, 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 não sei, não lembro, não lembro. Com uma voz, Paulo, e eu lá aos prantos, e a pessoa, como se estivesse falando, atendendo um telefone. Fazendo uma videochamada, porque ele estava no Sul, com a sua advogada, e participou por videoconferência. Porque ele tentou burlar por várias vezes, dizendo que ele ia participar de uma feira de imóveis, que ele não poderia estar em Goiânia. E aí nós conseguimos relutar, refutar isso, o Ministério Público entendeu que sim, que deveria ocorrer audiência, o juiz acatou o pedido ali do Ministério Público, e essa audiência ocorreu. Então, pra mim, já foi uma grande vitória. E sabe qual hora que eu parei de chorar, meu irmão? Na hora que eu vi que eu estava fraca, eu falei, peraí, esse canalha, forte desse tanto, com esse tom que nem mudou, o tom linear, e ó, os prantos, foi quando eu levantei, meu filho. Aí eu já sentei lá também, aí eu falei, agora também aqui não. Baixou a Silvia ali. Baixou ali. E eu vou te falar, depois disso também, eu me segurei por várias vezes. E vou até o final. Posso estar velha, meu filho, acabada, mas eu vou até o final. Quando é que vai ser esse final? Não sei. Não sei. Essa audiência que teve, que foi do crime de ameaça, em que ele me ameaçou, né, por várias vezes, que tem um episódio que ele fala, você tem cinco minutos pra me atender, senão você não sabe o que eu vou fazer com você. Nesse momento, eu já estava em pânico. Ele me ligou 105 vezes nesse dia. 105 vezes. E... Essa audiência já está prevista pra ser, né, sair a sentença, acredito eu que saia, essa semana ou semana que vem. Agora, a da agressão física mesmo, que foi o soco que ele me deu na boca, essa eu ainda não posso falar, porque eu não sei. Ainda não caminhou. Ficou alguma sequela? Ficou alguma coisa ou não? Aqui, deixa eu te mostrar de perto aqui, ó. Mas, graças a Deus, eu tive condição de pagar um bom médico, mas eu perdi um nervo sensitivo, então, por exemplo, às vezes eu estou falando aqui, é feio fazer isso, mas eu vou fazer aqui pra vocês verem. Eu, ele, ele, no que ele me deu esse soco foi essa região aqui, ó. Vou mostrar mais perto aqui, ó. Tá vendo? Foi esse ossinho aqui que ele me deu o soco. Então, ele, ele partiu ao meio o meu nervo sensitivo e furou a minha artéria. Chama artéria nasal, que ela começa daqui e vai até essa região da testa, né. Essa artéria, dependendo se tiver sangramento demais, você pode necrosar a sua face. Agora, esse nervo, como eu, eu, Deus é tão maravilhoso, Paulo, que o médico que eu chamei, que foi o único que veio na minha cabeça, foi o doutor Rafael Meirelles, que Deus te abençoe sempre, doutor. Tava dormindo na casa dele, uma hora da manhã com a esposa, ele foi pra lá na hora me atender, ele é microcirurgião, no estado existem três, ele é um desses três. E ele usou um fio que é mais fino que um fio de cabelo pra fazer a ligação novamente do nervo sensitivo. Só que esse nervo, ele pode voltar a funcionar, como também pode nunca mais funcionar. Então, hoje eu não tenho mais salivação, né, aqui, eu tenho uma dificuldade imensa em pronunciar. Agora, quando eu tava na TV, até duas semanas atrás, eu acho que pelo fato de estar sempre exercitando o músculo, tava melhor. Agora eu tô sentindo, assim, que eu estou com isso aqui novamente preso. Então, eu tenho que voltar pra fonoaudióloga, que eu tive que reaprender a falar sem ter o movimento da parte superior. Silvia, e esse caso, que absolutamente deve ter sido muito marcante pra você, isso vai permear também o seu trabalho lá em Brasília, se você for eleita como deputada federal? Paulo, quando eu fui agredida e eu denunciei, eu acho que tanta mulher se sentiu assim, meu Deus, se ela teve coragem, que é uma pessoa que tá na televisão, uma mulher que só aparece arrumadinha no Instagram, uma mulher que tá sempre sorrindo e falando, se ela também apanhou, nós somos vítimas, a gente é igual. Então, a gente, elas se igualaram, a gente se igualou. E essas mulheres mandaram tanto direct pra mim, mas tanta mensagem. Eu vou contar um detalhe aqui, que é muito sinistro, que eu me senti muito tocada, que uma mãe, ela gravou o pai tendo relação com a filha de cinco anos. Eu entrei em desespero, Paulo. Eu tava, acho que ainda, foi na primeira semana mesmo do acontecido. Fui, pelo amor de Deus, eu posso te ajudar. Eu tenho, é São Paulo, interior de São Paulo, eu tenho um delegado aí que a gente vai mandar agora socorrer vocês. Só me passa o endereço. Ela desativou o Instagram dela. Então, são vítimas que estão nas mãos, não é porque elas querem, é porque elas têm medo de morrer. Elas têm medo desses homens matarem essas crianças. Elas não têm pra onde ir, Paulo. Não tem um abrigo que você fala assim, eu vou te dar dignidade pra você sair e ficar com seus filhos. Hoje em dia eu percebo que esses abrigos, me perdoem, gente, não me levem a mão, mas a maioria dá migalhas. E o que é migalhas? Você dá aquele sustento momentâneo. Se eu não der dignidade pra essa vítima de violência, para com seus filhos, ela não vai sair desse ambiente. Ela não vai ter coragem de começar uma nova vida, porque ela não tem chance. Ela vai fazer o que da vida dela? Vai morar na rua com os meninos? Então ela vai acabar sendo conivente mesmo com essa agressão. E fora os lares, né, que me tomou muito conta, é que a gente não tem noção. A gente fala muito da mulher agredida, da vítima de violência. Mas eu, eu sou fruto de uma família de violência, de um lar de violência, de muita violência. Só que eu tive a chance na vida e tive a oportunidade. As portas se abriram pra mim. Eu fui lá e agarrei. E essas pessoas? E esses meninos? O que eles vão virar? Vão reproduzir isso em algum momento da vida. Entendeu? Não vão virar nada, porque a oportunidade não vai bater pra eles do jeito que bateu pra mim. É muito difícil, Paulo. É muito difícil. Você tá falando uma coisa aí que me faz lembrar o trabalho do CEVAN, que é o Centro de Valorização da Mulher. E em muitas entrevistas que eu fiz com a Cecília, que é a coordenadora do CEVAN, ela dizia exatamente isso. essa palavra migalha não foi exatamente utilizada por ela, mas foi utilizada uma outra que mostrava que por mais que eles tentassem fazer alguma coisa pra ajudar aquela família, ajudar aquelas crianças, não passava de migalha. Exato. Não é a solução do problema. Não que ela tenha dito essa palavra, essa expressão, mas não passava daquilo. Quer dizer, ela não tinha como ajudar mais do que já ajudava. E depende muito das autoridades. Exatamente. E as autoridades não têm, não sei se dinheiro suficiente, ou se a vontade suficiente de fazer alguma coisa. Força de vontade, gente. Porque dinheiro tem demais. Dinheiro tem demais. Eu vou te falar onde foi que eu tomei essa decisão. Eu desenvolvi uma ONG junto com um amigo meu jornalista, que era o meu ex-editor-chefe do Cidade Alerta. E essa ONG é uma coisa linda, linda, que é uma ONG que ela pretende fazer o seguinte. Você pega essa família, você põe ela dentro de um lar. Eu não posso misturar uma mãezinha com dois, três filhos, que são vítima de violência sexual, com outro que foi vítima de violência física. Você mistura todo mundo, essas famílias já querem sentir dignidade de ter uma casa, de ter um lar. Então tem que ser construído algo separadinho para cada família. Para na hora que ela fechar ali, Paulo, a porta de noite, os filhinhos vão dormir num quarto, que seja um quarto, mas a família vai estar juntinha. Eles vão poder falar sobre as dores deles, se tratar, dar emprego para essas mulheres. Ai, Silvia, mas está parecendo um papo de política. Não, gente. Tem como a iniciativa privada, junto com o poder público, uma união, é uma coisa ferrenha, é algo para caminhar com sucesso. Se você conseguir fazer alguma coisa, um subsídio para as indústrias, poder empregar essas mulheres, você já imaginou essas mulheres terem condição de construir uma vida com seus filhos? É isso que eu penso. E é essa uma batalha que você vai enfrentar? Eu não vou chamar de bandeira, porque as pessoas falam bandeira, porque eu tenho respeito a tudo. Eu tenho respeito pessoal da saúde, que eu sei que precisa. Eu sempre levantei a mão, assim, para estender para essas pessoas da saúde. Nossa segurança pública, que fez parte da minha vida pessoal e do meu dia a dia dentro de uma televisão. Então, tem muita coisa que eu quero realmente fazer projetos. Agora, o que me tocou e me arrastou, sem sombra de dúvidas, foi a família, foram as mulheres. Você encontrou muito apoio de mulheres, quando você, particularmente, foi atingida por essa agressão? Você sentiu? Ou você sentiu aquele preconceito também, que a gente sabe que existe, de pessoas mal informadas, de pessoas não tão bem informadas? Meu irmão, agora você tocou num ponto crucial. Foi assim, eu vou dizer, eu vou chamar de 90% de apoio dessas mulheres. as mulheres se identificaram, estamos com você, estamos com você. Esses 10% que sobraram, foram de pessoas toscas, pequenas, sem coração, que chegaram a falar assim, apanhou pouco. Também, o que será que ela fez? E uma pergunta, que eu já fiz, eu já cometi esse erro, viu, Paulo? Quando acontecia que eu ia entrevistar uma mulher vítima de agressão, eu falava assim, o que aconteceu para ele fazer isso? Gente, não tem que ter acontecido. Eu era ex-namorada desse covarde. Mas se eu fosse uma namorada dele e ele me pegasse com outra pessoa, ele tinha que se retirar. Ele não deveria bater. Você entendeu a diferença? Não tem a necessidade de agressão. E eu não tinha feito nada. Então, eu fui, esses 10% de um pré-julgamento tão absurdo, de falar assim, mas o que ela fez? Será que ela traiu ele? Gente, que traiu, eu nem estava com o cara. Então, existe esse questionamento no Brasil, porque a gente sabe que, infelizmente, o machismo, ele é enraizado. E eu não fico com esse blá, 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 de mimimi, não. Eu sou realista e objetiva. Eu acho que é assim, ó, a gente tem que respeitar o ser humano como um todo. Seja homem, seja mulher, seja homossexual, seja o que for. A gente tem que respeitar as pessoas como cidadão de bem. Pronto. se eu não gosto de você, Paulo, eu não tenho que chegar no seu Instagram e falar assim, nossa, Paulo, que coisa, para quê? Para quê? Eu tenho opinião, eu tenho que guardar. Hoje a internet, ela espere um negócio tão maldoso, sabe, que dá certa repulsa. Mas, ó, meu filho, vamos na oração que tudo dá certo. Isso aí eu sou ungida por Deus, meu bem. Olha, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos chamar mais de intervalo? A gente volta rapidinho. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo ela, Silvier Alves. Silvier Alves. Tem um nome bonito, nome nobre, né? Silvier Alves de Carvalho. Na verdade, Silvier Alves da Silva. Alves de Carvalho, minha família de Trindade, família maravilhosa. Minha avózinha, Dona Maria, de Trindade. Paulo, deixa eu falar um negócio aqui. A gente está falando isso que tem de política, né? Eu cresci numa casa em que minha mãe chamava as crianças. A gente era muito simples, mas é que eu sempre falo isso. O simples ajuda o simples, já percebeu? O humilde ajuda mais humilde que ele. Minha mãe pegava uma menineira, os filhos daquele povo, tudinho, lá do setor oeste, lá perto da rua Ipiranga, em Trindade. E todo sábado era certo lá em casa. Eu lembro que era bolacha, aquela de leite, com que suco de uva, com gelo. Nunca esqueço o sabor do que suco de uva. Eu até comentei outro dia na minha rede social que a meninada de hoje não sabe o que é, um que suco de uva. Era o auge do nosso momento, né? Fora a baré, né? A baré, maravilhosa. A baré que a gente ia na rodoviária para tomar uma baré de tutti-frutti. A minha avó, Paulo, essa coisa minha de gostar de ajudar as pessoas, ela vem da minha avó. Quando eu falo assim, mulheres empoderadas, para mim não tem referência maior que a minha avó e minha mãe. Mas a minha avó, no quesito de ajudar ao próximo, ela começou nova. Minha avó foi ter minha mãe naquela época com 43 anos. Você já imaginou o que é isso? Eu estou com 41 ainda, pensando se eu consigo ter outra menina. Minha avó teve minha mãe naquela época com 43. Isso porque ela vivia pro social. Ela pegou do dinheirinho dela, comprou uma ambulância, mandou arrumar uma ambulância. Eu nem sei se pode fazer isso hoje, tá, gente? Hoje parece tudo, né, ilegal, mas naquela época ajudava quem podia. E ela comprou essa ambulância, catava as pessoas simplesinhas que não tinham condição, trazia pra Goiânia, subornava os médicos tudo com galinha e pinga pra passar os pacientes dela na frente. Minha avó tinha uma creche com dezenas de crianças, já teve mais de 100 meninos naquela creche, tudo crianças abandonadas, que foram deixadas pra adoção, acabou que não foi, né, não foram adotadas e minha avó colocava lá na fundação, chamava Fundação Matri. E ela mesma tinha uma combinha véia amarela, véia mesmo, quando eu falo véia é que chovia mais lá dentro da comba dela do que fora, tá, querido? Quando a gente ia, quando chovia, rezava pra não chover, São Pedro não podia deixar agir. E aí ela pegava ali, né, um dos netos pra poder pedir. Então ela ia no açougue pra pedir carne, ela ia no supermercado, falava, ó menina, ó me dá uns trenzinhos e ela conseguia. E ela tinha um caderninho com a letrinha dela, que ela era meio analfabeta assim, ela tinha o caderninho dela que ela escrevia com a letrinha dela toda, sabe, assim, colocava assim um açougue falando de tal, supermercado falando de tal, não sei o que, e pedia, meu filho. Eu aprendi a pedir com a minha avó. A bicha era boba pedir, achava assim, é, não, não, Maria, mas eu já ajudei você pra não passar, não, meu filho, mas só um dinheirinho, você tem, olha lá pra você ver, tem, só um pouquinho você tem. E ela ia e conseguia manter a creche dela. Então, pra mim, isso é uma coisa muito natural, né. Ah, mas agora você tá, gente, pelo amor de Deus, diante do Cidade Alerta, as pessoas não sabem, eu não sou uma pessoa que sai postando essas coisas, ajuda, quem quer, fazer o bem sem olhar a quem. Então, as pessoas que eu consegui ajudar fora da TV, que não dá pra fazer matéria com todo mundo, você sabe, você trabalha em televisão, vocês trabalham em televisão aqui, você consegue ajudar o quê? Uma, duas, três famílias por semana e olha lá, não dá pra fazer só isso, são muitos assuntos que acontecem. Então, venho disso, venho disso, eu sou nata nisso por conta da minha família. Você é muito pidona? Demais da conta. É? Meu bem, é que agora que eu saio da TV que eu posso contar. Já liguei pra tanto empresário rico dessa cidade pra pedir dinheiro pra comprar remédio pra câncer, tratamento de quimioterapia, pra pedir cadeira de roda pra criancinha que precisava de uma cadeirinha especial, recorde e sabe disso. Mas tudo bem, os empresários não me denunciaram também lá, então tá tudo certo. E doaram, viu? E doavam, eu falava, não precisa dar o dinheiro, vamos comprar o negócio e mandar entregar. Deu muito certo isso. Que legal. Fora da TV, né? Agora eu posso falar. Tem outras coisas que você pode falar também fora da TV, não? Uai, um pouquinho assim da minha vida. Coisas boas, coisas boas. Vou falar de coisas boas. A gente tá chegando no final do programa. Com coisa pra cima. E eu quero a Silvier... Essência. Essência, né? Então, assim, deixa eu explicar um pouquinho como é que eu surgir, né, em televisão. Minha mãe se mudou pro Tocantins pra desenvolver um projeto social pra dependentes químicos pro governo e eu fui pra lá, a gente foi com 15 anos. Eu precisava trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu trabalhei dos 12 anos de idade. E eu falei, mãe, eu preciso trabalhar. Ela falou, minha filha, não tem jeito. Ah, vou arrumar um emprego por ser telefonista. Ela conseguiu adivinha onde? Na Record. Na Record? TV Lagiado em Palmas Tocantins. Olha. E eu, com essa voz já, vozeirão assim, né, eu comecei a... A pessoa falou, menina, você não tem vontade de gravar um comercial, não? Nossa, achava o máximo, gente, não recebi nem um centavo. Gravei de graça, um tanto de comercial, se eu soubesse que a gente podia ganhar um dinheirinho com isso na época. E eu gravava os comerciais da emissora. Aí, com 16 anos, teve um programa sertanejo que me contrataram pra fazer a produção. E depois, o SBT lá, naquela época de mudança, né, Tocantins, um estado muito jovem ainda, e eles me chamaram. Eu liguei pra pedir emprego pra amiga minha, que ela ia casar, ela tava desempregada, e eu queria arrumar um emprego pra ela de recepcionista. Aí o rapaz falou, vem cá. Você é uma morenona, grandona, assim, que papo, hein? Vem fazer um teste. Falei, não, meu negócio é... Traz das câmeras, não sirprese, não. Ah, pra quê, Paula? Quando eu pensei no negócio, falei, quer saber? Eu comecei a assistir aquela Sandra Neyberg. Aquela, olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao jornal hoje, lembra? Ela falava assim. Aí eu lembro que ela segurava uma caneta, aí eu falei, então, o negócio é o seguinte, firma na caneta. Comecei a segurar a caneta. Eu imitei essa mulher no meu teste, todinho com essa voz grossa, fazendo uma voz fina. Não é que eu passei? Quinze dias comecei a apresentar o jornal. Aí eu já falava inglês, eu fui cobrir o ralo internacional de sertões, tinha três, eu tinha quatro meses de SBT, aí o Rogério Silva, você lembra do Rogério Silva da TV Anguera, diretor na época? Ele tava cobrindo lá, e ele falou, menina, mas você é novinha, eu tinha 17 anos, ele falou assim, você fala, eu falo, minha avó investiu, não sei o que, pagou meu inglês, tudo, ele falou, não, vai lá conversar comigo. Acabou, já fui pra TV Anguera. Foi assim, minha vida foi só as coisas aconteceram, irmão, até eu parar aqui. Fui pro exterior também, trabalhei no exterior, na TV Rai, a emissora do governo italiano, estatal. Fiz algumas andanças por aí. É, Rai, Rai TV. É, para o italiano? Não para lá. Você não fala um pouco, se foi? Niente, Oh, mamia. É, só alguma coisinha para lembrar que eu sou neto de italianos. Uma cara de italiano, desse tamanhão, gente. Pois é, italianos e alemães. Olha isso. Italiano e alemães. Eu sabia que eu estava com uma pessoa quase nórdica aqui, gente. Olha isso. Só falta o dinheiro. Só falta, ah, Paulo. Gente, não cai nessa não, viu? Isso aqui já juntou muito dinheiro na vida dele. Isso. Você trabalha, você trabalha, de qual idade você trabalha? Mas você trabalha há quantos anos? 18 anos. 18 anos. Não inverte a entrevista, não. Não, desculpa, eu só queria perguntar isso. É que eu tentei tirar dele o tempo de TV, ele falou meio... Não sabe? Não sabe? Não sabe a vontade. Então, tamo junto. Tamo junto. A vida é hoje, meu filho. Se você tiver vontade de tomar um vinho bom, você vai tomar um vinho bom. Se você tiver vontade de tomar um vinho bom, você vai comer, fazer uma viagem, você vai se organizar e vai viajar. A vida é hoje. Pois é. E o programa hoje, né? Deveria estar sendo gravado lá em casa, tal, tem uma adegazinha lá, alguma coisa assim, que a gente poderia... Mas, como a gente está gravado em outro estúdio, hoje não tem jeito, mas fica o convite para que a gente vá até lá depois. Por favor, aceita o meu prazer. Sorver, como se dizia antigamente, um bom uísque. Sorver um bom uísque. Já viu? Eu falei isso, Beto. Não? Era assim que se falava. Você já ouviu? Por que eu estou com a cabeça aí? Também não ouviu, não. Sou mais sim. No meu tempo, é assim que se dizia. Projetos. Silvier, Claro que o seu projeto, nesse momento, é ganhar uma cadeira lá no Congresso Nacional. Você quer ser deputada federal. Mas, além disso, e além de querer ter também uma garota. Uma menininha. Uma menininha. O que é mais que te move? Ai, Deus. A vida. Uma paixão? Vida. Eu sou uma pessoa apaixonada. Paula, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar a música. O dia que eu não escuto uma música de manhã, um som sem, que eu ponho na televisão, aquele volume máximo, é aquilo ali. Eu já começo acordada, eu sou ligada, e eu quero sentar, quero ver televisão, depois eu quero fazer um negócio, eu quero ver o esporte, eu quero andar na rua, eu quero fazer. Eu sou assim, eu sou ligada. E isso me faz me sentir viva. Eu sou apaixonada do jeito que eu sou mesmo. Nesse jeito que eu vivo. Agora, claro que a gente chora, né, Paulo? O pessoal acha assim, ah, está sempre feliz? Não, gente. Tem dia que o travesseiro é o seu melhor amigo ali, as lágrimas vão se comunicar com o tecido. Mas, na maior parte do tempo, é essa motivação, essa vida. O que é que te faz chorar? Ai, até comercial, enfim, eu sou chorona. Outro dia, o moço falou assim, que eu chorei, né, no último dia lá, de televisão. Ele falou, nossa, nem começou a campanha, ela já está chorando desse jeito, não vai aguentar, não. Aí eu falei, gente, será que eu vou ser aquela chorona? Você lembra um cara que ia no Silvio Santos, que tinha aquele programa de auditório, que era o Chorão? Ele começava a cantar e chorava, você diz, ah, não, vai embora, não dá conta do seu quê. Eu falei, não, gente, eu não posso ser essa. Mas, se eu chorar, você pode ter certeza que vai ser só naquele momento ali, ou por uma alegria, alguma coisa que me motivou a chorar. Mas, depois a gente volta, firme sempre. Está preparada para Brasília? Pergunta difícil essa, não é? Eu estou preparada para começar. Palma. Eu estou preparada para trabalhar. Estou preparada para guerrear contra leões, ou junto a eles. Agora, Brasília, eu ainda preciso colocar meu coração ali para sentir Brasília. Eu ainda não sei o que é Brasília. Não tem a mínima noção? Um âmbito de vaidade, um âmbito em que as mulheres não têm muito espaço, porque não somos a maioria ali. Então, acredito que vai ser um ambiente muito árduo. Mas, eu dou conta. Eu sou forte. Tenho certeza. Que legal. Boa sorte. Obrigada, meu amor. Sucesso. Mais ainda. Para nós. Muito obrigado pelo convite, porque eu sou sua fã. Olha. De verdade. Obrigado. Deus te abençoe. Um beijo para você. Um beijo para a família toda. E que você atinja seus objetivos. Você merece. Se Deus quiser. É o que eu falei. Se tiver a vontade do Senhor, vai ser. Vai dar certo. Vai. Um abraço para você. Obrigada. Fique com Deus. Amém. Você também, telespectador, obrigado pela companhia. Um grande abraço. Um abraço também ao Beto, que está aqui acompanhando o programa, o irmão da Silvie, Rafael Vasconcelos conosco também, e a turma toda aqui, da Brasil Central, da Fonte TV, que esse programa vai nas duas emissoras. Então, é bom que as duas vão acabar conhecendo um pouco mais de Silvie Alves, ela que está aí colocando tênis, colocando um sapato, vai ser que tipo de sapato que você vai colocar para... Filho, eu só coloquei salto para vir aqui, porque eu trabalho de rasteirinha, de tênis, e esquece salto, viu? Também com essa altura toda, né? Nem precisa, né? Nem precisa. Tá bem. Um abraço a todos vocês. A gente volta semana que vem. Até lá.